Olá, pessoal! Tudo bem? Vasco aqui da Grécia e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a pronúncia desta palavra aqui. É o nome de um vilarese na ilha de Sadorini, muito lindo, muito famoso e provavelmente vocês não sabem a pronúncia correta. Então, não é OIA, é IA. Quando a gente tem essas duas letras, O, I e a letra I tem um acento, essas duas letras fazem o som de I. Então, não é OIA, é IA. IA é um vilarese na ilha de Sadorini de quase 800 habitantes. Então, se vocês vão visitar este lugar lindo, vocês vão pronunciar corretamente. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!